Quero descomplicar e explicar os três limites do cartão de crédito Crediz Visa Internacional. Aqui está a tela inicial, um exemplo, meu limite à vista é 685, limite parcelado 1027, limite à vista para pequenas compras, observação sem parcelamento, aquelas compras que você vai supor, vai ali na padaria, vai ali comprar um frango, pequenas compras onde não há necessidade de parcelar. Segundo limite, limite parcelado para valores maiores, os quais necessita de um parcelamento, observação, compras parceladas, exemplo, seu limite é de 500 à vista e 1.500 parcelado. Você quer comprar um celular de 1.200, mas você só quer em duas vezes. Não é possível, porque o seu valor, a sua parcela tem que ser menor do que o seu limite à vista. Como é que é possível comprar? Vamos supor que o celular 1.200 você quer comprar, o seu limite à vista é 500, mas o seu limite parcelado é 1.500. Você pode comprar 6 de 200, ou 3 de 400, também dá certo. Só não pode ser o valor da parcela maior do que o seu limite à vista. E o terceiro limite, que é o limite turbinado, onde é possível vocês comprarem só na loja emissora do cartão. No meu caso aqui, o meu cartão é que ele diz veste casa. Com certeza a administradora tem outros cartões em que ela administra, né? O meu limite, no meu caso, meu limite turbinado já é 1.120, 1.712, aliás. Esse valor disponível para compras na rede de lojas. Veste casa, consulte o vendedor na loja. Limite sujeito a alterações. Observação, limite turbinado na loja emissora do cartão. Ou seja, um exemplo, a loja do meu cartão é veste casa. Nessa loja é onde você vai ter esse limite turbinado.